O que é o Maracanã? 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 O Maracanã! O reginaldo entra! Vem na diagonal. Agora, só eu disse isso há pouco. Mas a diagonal dele é antes de armar a jogada! Porque, ao contrário, ele deixa puro, deixa abertura lá daquele setor. Prefeito? Ele levou que entrar na hora que a jogada começar a ser armada. E não antes. Que antes não vai adiantar nada, não vai atrair a sensão de ninguém aí. Olha aí. Voilà, Miseric! É agora! Luiz Henrique bateu, defendeu, valeu, com o ensaio, driblou, bateu, um gol! Gol! Luiz Henrique! Um gol chorado, mas muito bonito! O goleiro fez o que pode, mas contra o Luiz Henrique duas vezes é impossível! Luiz Henrique uma pamba, patina atrás e entra! Há sete minutos, travadas, Fluminense 2 a 0, a patina mordida, ele está solta no Maracanã! É Luiz Henrique, é disso que o povo gosta, não, Anderson? É isso aí, o flu começa arrasador, não se conforma o técnico der, a zaga outra vez totalmente aberta, marcou o terceiro gol dele nesse campeonato, Luiz Henrique! Cruel, muito cruel esse Luiz Henrique, voltou danado depois da parada de 20 dias! Gerson, mal você acabou de analisar o primeiro, já está aí o segundo! Exatamente, de novo, erro na marcação de meio do campo e erro na marcação lá atrás! Olha o lançamento do Luiz Antônio para o Maricilico, recebeu esse pintão terceiro, vira goleada, ele levantou no segundo pau, forte demais, tenta chegar, Luiz Henrique chegou contra ele, Perivaldo lhe coloca atrás, Branco recebe, Branco caminha na intermediária adversária, pode colocar no meio, recebeu na tabela, Branco na esquerda, Luiz Henrique correu, evitou a saída da bola pela linha de lado, foi no fundo, enfrentou Perivaldo, olhos nos olhos, não passou, acabou o campo, é só tiro de meta! Então eu dizia o seguinte, erro no meio do campo do Botafogo, erro lá atrás de marcação, porque o Luiz Henrique arrancou daqui da intermediária! Agora teve calma, teve tranquilidade, perdeu o primeiro gol, tocou mal, voltou, arrumou, quer dizer, isso é bom, olha aí ó, olha aí ó, o Botafoguinho aí ó, já... Griso! É o griso, já tem alguma coisa, já está sentindo, né? Que tem alguma coisa errada aí nesse setor, não adianta sair para pegar o Fluminense no campo do Fluminense, espera, está desarrumado? Vamos esperar aqui, para saber o que o Fluminense vai fazer, agora, sai na fria, porque é fria, sai para marcar a intermediária, mete, toma nas costas, lançamento, e aí, tem que correr para o abraço, não? Está desarrumado o Botafogo. Eu vi que o Dé, vai mexer logo o Dé? Sim, eu vou ser obrigado a mexer, senão a gente vai tomar um balai, e o pior que é a formação que nós vamos mudar agora, para tornar o time até mais agressivo, para tirar o Fluminense em cima da gente, que está deitando e enrolando no jogo. Você acha que o teu time está errando aqui, em que ponto? Eu acho que o erro principal foi o primeiro gol, que foi o impedimento, que o Artro deixou, o Bandeirinha deixou correr frouxo, e logo em seguida marcou o segundo gol. Mas não justifico. É, concordo, eu concordo com ele, isso não justifico, está certo. Agora, está bem, vamos até admitir, eu não achei, mas vamos admitir, eu não estou na mesma linha do Bandeira, no primeiro gol, o lançamento para o Tili. Ótimo, está sem marcação. Agora, se a zaga do Botafogo estivesse correta na marcação, o Mário Tili não iria receber sozinho. E o outro lado, o Ezio, que estava sozinho, já é uma outra jogada, já é um outro tempo de jogada. Cadê a cobertura? Cadê a marcação? No outro lado, no cruzamento. Aí é que é o problema. Olha o corda cobrado, bola na área. Subiu, coloca na linha de fundo, é o segundo escanteio para o Botafogo. Olha, nesta sexta sexy, um jovem advogado, e as mais belas mulheres defendem causas muito especiais. Profissionais liberadas, nesta sexta sexy, após a faixa nobre do esporte. Vai sair o Fabiano, Fabiano, camisa 8, sai no Botafogo para entrar, Griso, Griso, camisa número 15. Enquanto vai para o vestiário o Fabiano, enquanto Griso vem com a camisa 15 para entrar, que tal vermos o gol do Fluminense? O gol é para ser visto e revisto. Olha ele aí. Está livre, sai o vagueiro. Ezio pediu, ele colocou no meio. Ezio na frente do goleiro, bateu. Ezio! Ezio! Super, super, superágil para o Fluminense. Há cinco minutos. É, cinco minutos e estava lá. Um a zero. Dois minutos depois, dois a zero. Mas essa é outra história. Já, já, a gente volta a falar sobre isso com você. Há muito tempo isso não acontecia. Começa o jogo, o Fluminense faz dois a zero. E há onze minutos, o treinador já faz uma alteração. Sérgio Manuel desce para a esquerda. Depois o Gerson opina. Sérgio Moral volta. Eduardo recebe. Outra vez Sérgio Manuel. Arma o cruzamento. Alfinete na frente dele. Ele passa o pé sobre a bola. Nelson, o capitão. Domina na frente do Cláudio. Ainda Nelson. Acaba retardando. Rogério. Já no campo de ataque, Perivaldo. Peri. Bob. Camisa sete. Bob está na área. Não aconteceu nada. Só lateral e benefício da equipe do Botafogo pela direita. Gerson, só pode acabar com a carreira do jogador, não? É, não pode acabar, né? Acabar eu não digo. Mas é que é um problema chato, é, você com o impedimento aí, você com onze minutos tem que alterar o seu time. Agora, como ele disse, o Iberto está pensando também, claro. Como ele disse, com o Griso, parece que o time joga um pouco mais atrás, mas não joga não. O time fica mais ofensivo do que o Fabiano. O problema, eu vou até colocar de uma outra maneira, olha aí, falta do Reginaldo em cima do branco. O problema não é o jogador Fabiano, tá certo? E não vai ser o jogador Griso. O problema é um todo. É o meio do campo que estava desarvorado na marcação, abrindo a defesa toda. E a defesa saindo, tá certo? Atrás deste meio do campo, porque esse meio do campo do Botafogo vinha combater na intermediária do Fluminense. E para não ficar um espaço muito grande, vinha a defesa, tá certo? E com dois lançamentos, um para a direita, para o Mário Tirito. Não vou discutir se estava impedimento ou não, porque daqui, você disse que não. Perfeito? Daqui, eu vi também que não, mas daqui, eu não vou nem afirmar isso, mas e o outro lado que estava sozinho, eu repito? O Ezio sozinho lá na meia esquerda. E a cobertura? E a marcação primeiro? E depois a cobertura? Então, vários erros. Resultado, que isso não quer dizer Fabiano nem Griso. Perfeito? É um todo. E você vê que continua desarvorado o time do Botafogo. Não está marcando certo. Ninguém sabe o pedaço que tem que pegar. Após esse ataque do Botafogo, você vai rever o segundo gol do clube. E está aí Bob trabalhando o curto com Nelson na direita. É um detalhe que o Fabiano saiu tão tom, tão perturbado, que ele quase que desceu no pio de acesso dos repórteres. Quase que ele sai pelo cúmel da imprensa. Esse é Márcio. Sérgio Manuel. Colocou na frente Bob. Recebeu na frente do autor do segundo gol, Luiz Henrique. Perivaldo no apoio. Aí o Perí de Pelotas. Inclusive, com violência pequenininha, mas está barulhenta. Olha a tabela feita. Na direita chegou o Botafogo. Bola cruzada. Mal na esquerda. Ainda assim apanhou Sérgio Manuel, apanhando a bola. Estou para trás. Eduardo na frente do Luiz Antônio. Sérgio Manuel. Nelson. Vai bater de longe. Em cima do Jandir. Tira Luiz Antônio. Enfia na esquerda. Olha o Edirrochene, doutor, do primeiro gol. Bobiou, perdeu, resolveu na frente. O jogador Eduardo. Agora sim. Um gol do Fluminense. Continuindo 2 a 15 minutos e 8. Miguel, olha aí. Olha o Luiz Henrique. É agora, Edirrochene. Luiz Henrique. Bateu, defendeu. Valeu. Começa aí. O driblou, bateu. E o gol. Gol. Luiz Henrique. Você viu? Aquela paradinha assim. Ele bateu o goleiro. Goleiro caiu sentado. Aí ele deu uma piada no meio do gol. Ela bateu na trave e entrou. Agora o Botafogo tem direito a cobrar uma falta muito perigosa. Contra a meta do Fluminense. É quase na entrada da grande área. Meia direita da língua. Eduardo pega bem. É ele quem ajeita. Griso também colocado. É na bola os dois canhotos. Botafogo. Sérgio Manuel e Eduardo. Costa Sérgio Manuel. Ficou oitavado na direção da bola. Ambos muito perto. Eduardo e Sérgio Manuel. A barreira tem cinco jogadores. Bateu na trave. Sérgio Manuel. Caprichou, bateu na trave e acabou saindo da linha de fundo. Um cisto do goleiro do Fluminense. Bandeirandes. O canal da Copa. Nova linha de caminhões Volkswagen. A evolução racional. Logo após o futebol você vai ter sexta sete. E a história... Já te contei? Olha o Sérgio Manuel descendo. Meteu na direita. É agora. Caprichou. Tentou o Reginaldo Pinguim. Passou o pé sobre a bola. Enfrentou o aniversário. Intentou botar. Terivaldo arma o cruzamento. Agora vem bola na área. Tira Luiz Eduardo. Volta Nelson. Domina pelo Botafogo. Fia na esquenta. Sérgio Manuel recebendo. Passou pedindo o Eduardo. Ele encostou. Foi no fundo. Cruzou. Encosta a cabeça da bola. Jandir tira. Luiz Antônio completa. Botafogo cresce no jogo. O Fluminense se encolhe. Ganhando por dois a zero. Terivaldo recebendo no peito. Botando no chão. Daí ele. Peri. Cruza no meio. Luiz Eduardo tira. Rogério na volta. Nelson. Capitão. Força na esquerda. Sérgio Manuel apanhou. Cruzou no meio. Todo mundo subiu. Luiz Eduardo mais alto tirando. Luiz Antônio briga por ela. Quem ganha é Eduardo pelo Botafogo. Daí ele. Griso na área. Luiz Eduardo subiu e tirou. Jandir completou. Nelson na volta. Reginaldo. O Botafogo aperta. Reginaldo chuta. Luiz Henrique com Jandir. Cláudio. Lançamento longo. Procura ponta esquerda. Disparou. Conteiro direito. No clube. Eresio recebeu do Maricilico que está intervizando. Batou de pé direito. E marcou. A dezento minutos cravados no primeiro tempo. O terceiro gol do futebol. Mais um dia goleada. Eresio sabe o que é disso. É disso que o povo gosta. E eu também, Edson. É um contra-ataque mortal. Foram apenas três toques. Cláudio, Maricilico, o drible e Eresio. Que mais uma vez com muita calma. Marcou o sétimo gol dele. Perdão. O oitavo gol dele no Carioca. Que está aí tentando uma goleada. Hoje, Edson. É cruel, Eresio. Mas cruel. Passando esse meio-campo. E é depois do Botafogo. Mais uma vez. Dois contra um. Exatamente. Agora o Mário Tilico lá por aquele setor. Driblou o Rogério. E veio sozinho. Saiu o Márcio na cobertura. Sobrou o Eresio. Livre, livre, livre. Está certo? Agora, eu pergunto. E a cobertura? E o lateral esquerdo onde estaria? Quer dizer. Então, é o que eu disse ainda há pouco. Está desarrumado o time do Botafogo. O problema não é. Esse ou aquele jogador. Perfeito? São setores desarrumados. E isso prejudica. Luiz Antônio cobrou o escanteio. Bota no meio. Wagner pega. Tranquilo na marca penal. Três para o Fluminense. Zero para o Botafogo. O Botafogo vai à luta, mas não vale mais nada. Porque o Arco estava paralisando para marcar uma impressão cometida pela defesa do Fluminense. E tem mais uma coisa, Januário. Antes desse terceiro gol, o Botafogo deu um sufoco no time do Fluminense. Umas quatro vezes por ali, uma bola na trave e tudo mais. Só que foi com muita sede ao pote. Olha, continua aqui, ó. Dois zagueiros para dois homens de frente do Fluminense. Está errado essa marcação de novo. E saiu um cartão amarelo para Liza Henrique. Foi o primeiro cartão amarelo do jogo. A falta vai ser cobrada em favor da equipe do Botafogo. Eduardo tomando posição de cobrança. Vem colocar-se também, Bob. E não deixa o Eduardo bater, ele fica irritado. Primeiro foi Sérgio Manuel, agora Bob. Quatro jogadores do Fluminense e da barreira. Bob, Bob, chegou, bateu. Lairi Herói, só tiro de meta para o goleiro. O Fluminense, Ricardo Cruz, Bandeirantes, o canal da Copa. Existem informações que a gente só divide com quem confia. Pense nisso na hora de entregar a sua declaração de renda. Caixa Econômica Federal. Olha, ligue agora para 9000013. E se você mora em São Paulo. Ou então, não esqueça de estar a 011-242-2500. Se você mora em outros estados. E responda, qual é o resultado do jogo do Campeonato Italiano no próximo domingo? Foggia e Napoli. Ligando agora, você já está com... O Nap corre o risco de queimar as duas subscrições ainda no primeiro tempo e ficar numa situação muito difícil. Três para o Fluminense. Doce dupla de Ezio. Um para Luiz Henrique. Zero para o Botafogo. Deixando o campo, Mac, massagista do Botafogo. Nelson cobra uma falta, mas não vale. Agora sim, para valer. O Márcio. E o Bob. Arranca pelo meio. Chega contra ele. Luiz Henrique comete falta. A cobrança é rápida. O bola em movimento de suato. Por isso, o Manda Reto Dio. E agora o Eduardo, essa não é de ninguém. Mas o Bob vem e cobra. O Eduardo está doido para cobrar uma falta. Até agora não conseguiu. Bob. Na meia-direita trabalha. Procura chegar à grande área. Reginaldo e Bob. Pula a jogada do Bob. Pula a direita para o Torivaldo. Bem de Pelota chegando, batendo de esquerda, colocando no meio. Subindo o Raul. Túlio não consegue tocar na bola. Mas, aliás, me lembrou. Túlio está jogando. É um dos artilheiros do campeonato. Reginaldo tenta chegar a desarmado. Vem o Fluminense saindo pela esquerda. Ganha por 3 a 0. A Chapoco quer mais, vai à luta. 4 contra 4. Vola enfiada para o Ezio. Super Ezio vem pela esquerda. Contra ele, o Capitão Nelson. Ele fez a pinta. Botou na perna direita. Encostou pelo meio. Luiz Antônio lhe voltou com o Branco. Deixa-se o time do Botafogo. Branco para. Pensa e entrega a Cláudio. Ezio. Aí, Jandir. Jandir. Abre da esquerda. Branco recebendo o Vento. Sul se entrou contra o Botafogo. Cruzamento na grande área. Fazer. E o golaço! Gol! Aço, 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 aço do Luiz Antônio. Cruzamento no gaúcho branco, no peito, no pé, no camisa onde do Fluminense. Uma bomba que o Wagner vai ficar procurando o resto do golo. Quarto gol e da goleada está marcada. Sabe o que é disso? É disso que o povo gosta, Luiz Antônio. Não, Anderson? É isso aí. São quatro gols em vinte e quatro minutos. É um gol a cada seis minutos, praticamente. Quer dizer, muitos gols. Está muito fácil. E está aí. Ele marcou um quinto gol dele no campeonato, Luiz Antônio. Cruel. Muito cruel esse Luiz Antônio. Tem uma bomba que explodiu com a torcida do Botafogo. Foi o goleiro e também se fala. Fluminense quatro, Botafogo zero. Gerson. De novo, a marcação errada da defesa do Botafogo. Cruzamento. Olhando a bola ao março, sem olhar o Luiz Antônio que vinha por trás e meteu o gol. Agora, uma outra pessoa, uma paulada está pedindo. Parada ali na direita. Gerson, eu não sei até que ponto que isso aí atrapalha, mas há um detalhe importante. Essa zaga do Botafogo de hoje, o Márcio e o Rogério nunca atuaram juntos. Botafogo vinha jogando sempre com a zaga André e Gotardo. Os dois estão suspensos. Por isso hoje em campo, essa zaga nova, vamos dizer assim, entre o Rogério e o Márcio. Lá vem o Alfa. Atrapalha, mas há um detalhe importante. Essa zaga do Botafogo de hoje, o Márcio e o Rogério nunca atuaram juntos. Botafogo vinha jogando sempre com a zaga André e Gotardo. Os dois estão suspensos. Por isso hoje em campo, essa zaga nova, vamos dizer assim, entre o Rogério e o Márcio. Lá vem o Alfinete colocando na direita. Mário de Linco voltou na frente e foi embora. Chega cometendo falta, obstrução. O jogador Márcio, camisa 2 da equipe, Botafogo. Será que o Fluminense dá tempo de a gente mostrar o seu terceiro gol? Dá sim. Roda agora, porque vale a pena ver um jogo bonito como do Ézio. Foi o terceiro. Terceiro, rolou para o Inésio. É agora, bateu e o gol! Olha lá, cabe mais um. Os Antônio bateu. 4 a 0 para o Fluminense. O terceiro você já viu. Ainda tem mais um para você curtir ainda nesse primeiro tempo. E pode pintar alguma coisa a mais. Penivaldo. Bob. Bota na direita. Griso tenta chegar. Bola enfiada na esquerda do ataque do Botafogo. Eduardo. Procura time. Vem o Raul. O Biel perdeu. Eduardo. É o Botafogo se armando com o Nelson, o capitão. Bob. Bota no meio. Túlio. É agora. Túlio. O artilheiro não passou. Luiz Eduardo. Também saiu jogando com o Luiz Henrique. Pode enfiar na direita. Rasgou no meio. Tentou passar com o Desamado. Volta Jandini. Empurrado. Contra o Botafogo. Está marcada a falta. E sai cartão amarelo para Eduardo. Obrança rápida. Mário Tirico recebeu. O Eduardo está discutindo com a arbitragem. Olhos nos olhos. Mário Tirico e Eduardo. Se deu tapinha vai na linha de fundo. Ele prefere cruzar no meio. Sobe o Márcio Tirando. Voltou Mário Tirico. Entregou mal no comando. Bandeirandes. O canal da Copa. Olha o Botafogo se armando outra vez na esquerda. Sérgio Maruel. Reginaldo. É, e aquele foi o terceiro cartão de Eduardo que não enfrenta o Flamengo na próxima rodada. Bola enfiada na esquerda procurando o jogador Sérgio Maruel de cabeça. A alfinete foi nas mãos do goleiro Ricardo Cruz do Fluminense. Eu estou impressionado com o time do Botafogo que ainda não fez uma jogada naquele setor direito para testar o Branco. O Branco está tranquilo. Apoiando um pouquinho ali na intermediária e tal. Você se falou o nome do Branco três vezes, falou muito. Fez um bom cruzamento. Está chegando ali, mas está tranquilão lá. Fluminense dá um passeio taticamente superior ao time do Botafogo. Muito mais estruturado dentro do campo. Mas bem montado. Está aí a marcação corretinha. Argamassa é simante cola quartzolite. E caos o encerrado. E lá pela direita trabalhando o jogador Reginaldo. Bob. Contou no meio. Falta, hein? O arco não deu. Chega a Ezio para dominar pelo Fluminense. Chuta em cima do aniversário. É do Luiz Antônio. Rasga pelo meio. Luiz Antônio procura na esquerda. Luiz Henrique tentou passar. Não conseguiu. Foi desarmado. Túlio. Esse é Sérgio Emanuel. Quatro para o Fluminense. Zero para o Botafogo. Griso. A goleada é muito importante. Porque na fase final do Carioca não há jogo extra. Se houver empate entre dois clubes, o primeiro item. Olha aí. Para o desempate é o saldo de gols. Eduardo Dushabona saiu e ganhou o lateral. E tem mais uma coisa. O Túlio está desesperado lá no meio. Ele está entre dois zagueiros altos. O Raul e o Luiz Eduardo. Um encosta, outro sobra. Às vezes os dois trombam com ele. A bola tem que chegar dominada. Tem que chegar bem tocada. Ele ainda não recebeu uma bola. Está certo? Bonita, beleza. Para tentar alguma jogada diante desses dois zagueiros. Fora o cabeça de área que de repente espreme ele também. E ele às vezes fica no meio de três. Aí é demais. Chegando o Fluminense. Está impedido o Maros de Luz. Está impedido. Agora nesta sexta século. Um jovem advogado. E as mais belas mulheres defendem causas muito especiais. Profissionais liberadas. Nesta sexta século. Logo após. A faixa nobre do esporte. É a dobradinha cruel da Band. Aí está na direita dominando o time do Botafogo. Troca passes perdendo por 4 a 0. Vai Nelson, o capitão. Bloqueado. Ainda simples o passe para o Griso. Reginaldo. Foge pela meia-direita. Aproxima-se da área. Bob recebeu. Túlio pediu. Ele prendeu. Levantou na direita. É agora. Griso se jogou. Não houve nada. Ficou fácil para o goleiro do Fluminense. Sai jogando com o zagueiro até Cláudio. Ézio. Lenda jogada. Ia dando ali. Uma finta de corpo realmente muito bonita em cima do Bob. Vai na corrida. Rogério. O goleiro não pode segurar. Wagner dá um pico na bola para a intermediária. Luiz Eduardo sobe e responde. Edu Jandir. Briga pela bola. Bob ganha pelo Botafogo. Eduardo. Torcedor do tricolor. Coloque para funcionar o videocassete. Já vai pintar o quarto gol aí para você rever. Aquele golaço. Um dos gols mais bonitos desse campeonato. Chegou. Ézio. Linda jogada branca. Pediu na esquerda. Ele já viou. Recebeu. Cruzou no meio. É agora. Luiz Antônio. Cabe o quinto. Bateu. Palma Wagner. O Fluminense pinta em cores vivas o quinto gol. Não acontece porque o Wagner espalmou. É o detalhe que Luiz Antônio teve tempo para dominar a bola. Olhar. Olhar para trás. Perceber que estava sozinho. Bateu em gol. A maior calma. Na ponta direita coloca-se o próprio Luiz Antônio para a cobrança do escanteio. Quando está lá um corpo estendido no chão. Um jogador do Fluminense. O árbitro vai autorizar o atendimento. Ou os homens da maca. Não. Nenhuma coisa nem outra. Cláudio já se coloca de pé. O Enéas e o Geraldo ficaram ao lado do campo ali. Não entraram. Eles são os homens da maca. É o Enéas que hoje completa 54 anos de idade em Januário. É o Enéas para você ter o espectador. Aquele mecão de 2 metros e meio de altura. Com 3 de largura. Que faz o maqueiro aqui do Maracanã. Alfinete. Jandir. Tem jogo na direita. Ele enfiou linda bola para o Luiz Antônio. Capricho que pintou o quinto. Luiz Antônio bateu o cruzado para trás. Alfinete agora por cobertura. Na trave. Está valendo o Branco. Ajeitou. Caiu na área. É agora. Alfinete deixou. Pediu que recebeu o Potilico. Jandir. O Fluminense dá um passeio no Botafogo. Branco. Caprichou. Cruzeiro no meio. Luz Arrugue. Uma pintura. O lance do Fluminense. Pendeirantes. O canal da Copa. Você pode falar do Rio para o Rio sem. Quarto gol. Vamos rever o quarto gol do Fluminense. Já que o quinto não pintou. É agora. Contra o Botafogo. Cruzamento na grande área. Passou. Ela maravilhosa do Branco. No peito, no pé. Na medida para o Luiz Antônio. Quatro a zero. Você acompanha na Bandeirantes. Tenta chegar o Botafogo. Bob deu de presente para o Cláudio. Cláudio não sai da cabeça da área. Cláudio prende. Joga na esquerda. Branco recebe. O lateral do Fluminense da seleção do Brasil. Está aí ele. Caminhando na intermediária. Chama para si a responsabilidade do lance. Começa a caminhada no campo aniversário. Enfim errado. Voltou para ele. O Ezio. Faz um partidaço. O Ezio também. Agora na esquerda. Outra vez com o Branco. Luiz Antônio corre pelo velho. Branco cruzou. Luiz Antônio não chega. Cantilha é Nelson. A bola não sai pela linha de lado. Porque não permite o camisa número 10. Bob da equipe do Botafogo. Você acompanha conosco na rede Bandeirantes de televisão com exclusividade. Luminense e Botafogo. Quatro a zero para o Cláudio. Trinta e cinco minutos já ultrapassados. Neste primeiro tempo. Nelson. Enfia na esquerda. Sérgio Mano recebe. Fica no mano a mano. Cruzou prensado. Raul tirando. Luiz Antônio. Faz uma grande partida Luiz Antônio. Tentou lançamento longo. Saiu forte demais. Ficou nas mãos do goleiro Wagner. O negócio está tão feio que o De resolveu a vanda lá. Ficou até agora na beira do campo ali. Gritando instruções. Como não fizeram nada do que ele mandou. Foi para o banco. Sentou. Deixa para lá. Lá na direita quem domina é Perivaldo. Períde Pinelotas. Levanta na área. Tira Luiz Eduardo com Luiz Antônio. Outro Luiz é Luiz Henrique. Enviou no meio errado. O Gerson seria exagero dizer que hoje só há uma equipe em campo? Isso é exagero. Só o Fluminense joga. O Botafogo. O Fluminense toca e o Botafogo corre atrás. Algumas jogadazinhas e tal aí. A partir daí, quando o Fluminense começa a apertar, é agora aí o gol do Grisio. Diminui para o Botafogo Grisio a 36 minutos e meio. Diminui colocando o rasteiro no campo de esquerdo do goleiro Ricardo Cruz. Adson. É Caio Grisio, segura a bola no meio da zaga, caminhou e tocou bem. Tocou rasteiro, toque simples no campo, está aí. É o segundo gol do Grisio e o Botafogo mostra que não está morto, né? E o Deleu vai à beira do campo e tem uma bronca no time todo. Já sou. Exatamente. E com toda razão. Agora, eu dizia, o Fluminense toca e o Botafogo corre atrás. Está correndo atrás, realmente. Desarrumado, totalmente desarrumado, agora está correndo atrás. O Deleu está certo, foi bobeira da zaga. Dois homens tocando a bola não podem passar em tabela, não podem passar por 5, 6. Eram jogadores do Fluminense. Ele sabe o que acontece, 4 a 0, relaxou. O relaxamento é automático. Vamos tocar e tal, está fácil. Mas o Botafogo, como disse o Deleuat, não está morto. O Botafogo está correndo atrás. Desarrumado, eu repito, mas está correndo atrás. Se o Fluminense forçar um pouquinho mais o jogo, ele pode meter mais um gol, mais dois gols. Agora, o detalhe da jogada anterior ao gol do time do Botafogo foi um erro do lançamento do Luiz Antônio, que deveria ter lançado nas costas do lateral Eduardo, para a arrancada do Mário Tilico. Mas ele meteu pelo meio, não tinha nada a ver no meio. Por isso, ele foi chamado pelo Deleuat. E o Deleuat fazia exatamente o gesto para meter por cima, para a arrancada, para a velocidade do Mário Tilico, como no primeiro gol. Exatamente isso. O Botafogo volta a crescer no jogo, mesmo com 4x1 contra. É o Raul, chega sofrendo falta na entrada dura do jogador. Camisa número 7, regional da equipe do Botafogo. Começa para o goleiro Ricardo Cruz. 4x0, aliás 4x1 para o Fluminense. Ligue agora para 9-0-0-0-0-1-3. Se você mora em São Paulo, se você mora em outro estado qualquer, ligue para 011-242-2500 para outros estados, naturalmente. Responda, qual o resultado do jogo do Campeonato Italiano no próximo domingo? Rodia e Napoli. Ligando agora, você já está concorrendo a vários prêmios, como bicicletas, televisores, aparelhos de som, muito mais. O sorteio será logo após o Campeonato Italiano, neste domingo, no show do esporte aqui na Bandeirantes. Claro que o custo da ligação, que é de 1,2 do RV, é só a conta, né? Inteiro no seu vídeo, o goleiro do Fluminense, Ricardo Cruz, pronto para a devolução. Daí ele. Ézio. Márcio tira. Terivaldo recebe. Este é Rogério. Força da esquerda encontra Eduardo. Reginaldo deslocado da esquerda. Eduardo. Márcio. Força da esquerda. Bob. Se manda Bob no campo de ataque. Pode entregar no comando, prendeu demais. Chegou, encostou, Nelson pediu, recebeu, abriu na direita. Livre Perivaldo. Perido e Pelotas arma o cruzamento. Na frente dele o branco. Ele chega, rola para o Bob e agora vai bater, não pode mais. Foi desarmado. A bola é do Luiz Antônio. Chega Eduardo e recupera. Comole o meio de campo do Fluminense, de uma hora para a outra, fora na área. Olha o toque, trafora! Griso, outra vez, Griso. Estava solto na direita no ataque do Botafogo. Na linha de fundo, só tiro de meta para Ricardo Cruz. Veja o lance, outra vez, lançamento longo. Ele penetrou nas costas de Jandir. Só tiro de meta para o tricolor. Quarenta minutos, mais quarenta segundos. Primeiro tempo. Quatro para o Fluminense, um para o Botafogo. O Ricardo Cruz repõe. Ézio sobe. Chega Rogério tirando. Ézio recupera com o Luiz Henrique. Cavaleiro desarmado. Está prendendo muito a bola o Luiz Henrique. Aliás, não é só o Luiz Henrique, não. O meio de campo do Fluminense está prendendo muito. Ele parece, Gerson. Exatamente. O Luiz Antônio, nessa jogada anterior, perdeu o lance no meio. Ele tinha que ter lançado para o Maritilico. Não precisa fazer muita coisa. Não dominou. Mete no fundo. Mete na intermediária do Botafogo. Pronto. Para ficar mais certinho a coisa. Pegou ali. Pode fechar o olho. Mete na intermediária. E solta o Maritilico. Está sendo marcado ou por um zagueiro. Ou pelo Márcio ou pelo Rogério. E ele bate os dois na corrida. Perfeito? Então não tem erro. É isso que o Maritilico está fazendo sinais para os homens de meio do campo. Principalmente os dois armadores. Está certo? Luiz Henrique e Luiz Antônio. Agora, não pode correr com a bola. Correr com a bola acontece isso. O Botafogo está chegando. Melhorou. A equipe do Botafogo. Eduardo colocado para a devolução. Quando a torcida do Fluminense fez queima de fogos no intervalo. Não teve coragem de queimá-los. No início ou antes do início do jogo. Queimou agora no intervalo. Fez uma festa aqui no Maracanã. Apesar de não ser muito numerosa. É bastante entusiasmada. A torcida tricolor hoje no Maracanã. Também ganhando por 4 a 1. Tem gente rindo de desastre de avião. Alfilete trabalha pelo meio. Qual enfiada errada na esquerda. Antecipação. Chegou na frente. Tomou o peri de pelotas. Botou na frente. Reginaldo. Gris oitor do gol botafoguense. Na frente. Túlio. Está muito atento ali. Jogador Luiz Eduardo. Esse é Raul. Cláudio. Levanta na direita. Já chegou alfinete. Passou bonito em cima do Sérgio Manoel. A torcida gostou de pôr embora. Ganha por 4 a 1. O Fluminense acha pouco. Quer mais. Mariturico recebeu na direita. Ezio correu no meio. Mariturico vai no fundo. Cruzou. Forte demais. Vai ficar muito fácil para o goleiro do Botafogo. Sair jogando da área como zagueiro Wagner. Bobi. Enfrenta Branco. Para a frente. Chega Cláudio também na marcação. Nelson o capitão do Botafogo. Griso. Vem na intermediária do Fluminense. Griso trabalhando. Traz a bola para o pé direito. Rolou na frente. Tentava Túlio. Chegou Luiz Eduardo. Jurendo com o Ezio. Mais atrás Luiz Henrique. Disparou. Pedindo o Mariturico. Foi lançado. Chega na frente dele. Márcio. Joga atrás. Recebe Wagner. Não pode segurar. Está jogando como se for a zagueiro. Eduardo toma. Nelson. Bola enfiada na direita. Recebeu o Perivaldo. Cruzou. Tocou no branco. Saiu na linha de fundo. É o primeiro escanteio do segundo tempo. favorece o Botafogo. Deslocas e Sérgio Manuel. Ele sai da esquerda. Vem na direita para fazer o levantamento na grande área. Todo Fluminense encolhe-se na sua própria área. Ficando apenas Mário Tilico no meio de campo. Vigiado de perto por dois jogadores. Córdoba cobrado. Tiro a zaga. O top para o domínio. Eduardo. Bateu forte. Na linha de fundo. Só tiro de meta para o goleiro. Ricardo Cruz. Você acompanha na Bandeirantes com exclusividade. Fluminense e Botafogo. Campeonato Carioca. Nesta sexta sexy. Um jovem advogado. E as mais. Bom feminino. Só para você. Olha. Griso. Chegou. Disparou. Pediu. Reginaldo. Ele tocou. Recebeu no peito. Botou no chão. Está na área. Tentou passar. Não conseguiu. Luiz Eduardo tomou. Saiu jogando pela esquerda. O capitão do Fluminense com Ezio. Cima dele para coletar falta Perivaldo. No campo do jogo do Fluminense. A reposição vai pertencer ao jogador branco. Fluminense voltou devagar. Querendo ganhar tempo. Gastar tempo. Mas é muito cedo. Quatro minutos e meio no segundo tempo. Levantamento. Tomar e Tirico. Nas costas do adversário. Recebeu. Tirico tentou passar. Não deu. Márcio cobriu. Nelson. Esse é Bob. Protegeu contra a chegada do branco. Ainda Bob. Parece que o Botafogo descobriu o seu lado direito para atacar em cima do branco. Bob. Para. Pensa. Conta na frente. Aí o Gris. Voltou do gol. Reginaldo voltando. Nelson tocando de primeira. Lá na ponta esquerda. Ganhando um arremesso lateral o time do Botafogo. Brasil e Argentina. É atração para você na faixa nobre do esporte neste sábado. Basquetebol. Feminino na Bandeirantes. Eduardo cruza na grande área. Passa por todo mundo. Tira. Luiz Eduardo. A bola vai sair em arremesso lateral favorecendo a equipe do Botafogo que só jogou. Só ele jogou neste segundo tempo. Com cinco minutos e quarenta segundos. O alfinete chegou duro e o time do Sérgio Manoel está na tela falta em favor da equipe do Botafogo. Na esquerda do ataque do time do time do Niterói. Perivaldo. Recebe um perigo de pelotas. Vai embora. Chegando na intermediária do Fulminense. Bob. Contraído a marcação de Jandir. Botou na frente. Tentou tabela. Bob recebeu. Não passou pelo Luiz Eduardo. Luiz Henrique. Foi puxado pelo Nelson. Falta. Marcada contra o jogador da equipe do Botafogo. Ligue agora para 9-0-0. 0-0-1-3 em São Paulo. Ou então para 0-11. 2-4-2. 2-1. Diga. Bom resultado do jogo do Campeonato Italiano no próximo domingo. Fodia e Napoli. Vivendo agora, você estará concorrendo a muitos e muitos prêmios. Televisores, bicicletas, aparelhagens de som e muito mais. O sorteio será logo após o jogo do Campeonato Italiano. Neste domingo no Show do Esporte. O custo da ligação é de 1,2 URVs por minuto. Será cobrado 40 dias após a sua conta telefônica. Sérgio Manoel domina pela esquerda. Túlio pede no comando e não recebe. Sérgio Manoel vai embora. Jogada isolada. Ganou do alfinete. Foi no fundo. Armou. O cruzamento não deu. Toca na bola alfinete. O árbitro marca falta ou escanteio? Para mim, houve apenas no escanteio. Mas não. É, e marcou falta. O Jorge Travasso está marcando uma falta ao lado da grande área, na esquerda, no ataque do Botafogo. Feminência encolheu-se todo, todo no início do segundo tempo. Feminência encolheu-se todo, todo no início do segundo tempo. Eduardo para a cobrança da falta. Não há barreira. Bola levantada no meio. Chega escolhendo alfinete com o Luiz Antônio. Descarrega forte na direita, buscando o Maritilico. Voltou na frente. Está aí o quinto. Ele disparou sozinho. Chegou contra ele, Perivaldo. Ele está na área. Bateu. Para fora. Ô, Maritilico. Permitiu a defesa de Wagner numa bola que ele entrou sozinho. É escanteio. Muito pouco no esquenteio por uma bola assim. Número 16 do Botafogo é o Marcelo. Marcelo. O centroavante Marcelo daqui a pouco no Botafogo. É ele que está no aquecimento. Agora Luiz Antônio vai bater esquenteio mal assim. Lá longe. Bateu no pé do adversário e sai e jogou do time do Botafogo. Eduardo. Já está na hora do delay mexer. O Botafogo já mexeu. Está tentando fazer alguma coisa. Só porque está 4x1 não mexe? Não, eu acho que não tem necessidade não. Eu acho que o Fluminense tem que fazer exatamente aquilo que nós falamos aqui. Ou que falávamos durante o final do primeiro tempo. E o que o Ezio, o centroavante do Fluminense, confirmou. É um pouco mais de vontade. Correr atrás para mais um gol, para mais dois gols. Exatamente como essa jogada agora do Maritilicas é a jogada principal. Agora essa jogada me tem que lembrar exatamente aquela jogada do Vasco da Gama. Que ele entrou também sozinho diante do goleiro, do goleiraço do Vasco da Gama. O Cavermano. E meteu exatamente ali no mesmo lugar, na rede pelo lado de fora. Agora, eu acho que o Fluminense tem que correr mais atrás. Se entusiasmar mais pelo jogo. Porque o Botafogo está aí, perdendo de 4. Está certo? Mas está correndo atrás, está tentando melhorar. Já fez algumas alterações. Vai fazer outra alteração. Vai tentar colocar o time um pouco mais para frente. Um pouco mais esperto lá no ataque. Aí o time para o Fluminense está aí, ó. Nesse banho-maria. Vamos ver. Aí vai sair o Reginaldo. Olha, chegou o Fluminense. Cruzamento na área. Pegou, não largou mais o goleiro Wagner. Quem sai? Sai o Reginaldo. Eu pergunto ao Marcelo. O que o Dé pediu a ele, Marcelo? A você. Tem que falar com o Túlio ali, que o Túlio está muito enrolado na frente. Tá então. O homem está encostado com o Túlio. Está enrolado e está enrolado mesmo, Marcelo. Mas está muito enrolado. O segundo Botafogo. Não é só no ataque, não. Está na defesa também está feia coisa. Olha a bola na grande área. Tira a zaga tricolor. Volta Nelson. Briga pela bola. Tem a falta. E o Reginaldo, o número 7, é avisado que vai ser substituído. E vai entrar Marcelo. Está aí, ô. Número 16. Aquecendo para entrar. Aquecendo as turbinas também. Estão aquelas mulheres lindas e maravilhosas. Que ao lado de um advogado muito jovem. Fazem defesas de causas muito especiais. Elas são as profissionais liberadas. Nesta sexta sexy. Daqui a pouco, logo após. A faixa nobre do esporte. Eduardo em posição de cobrança de uma volta, hein. Três na barreira do Fluminense. O Eduardo toma muita distância. Eduardo, quem cobra é Nelson. Levanta na esquerda. Que isso. Levaram 38 minutos para cobrar falta. Saiada e tal. Uma ameaça, outra ameaça e tal. E a ameaça pegou, pá, deu um bico na linha de lado. Só a internação com direção. E saiu a renda. 16 milhões e 52 mil cruzeiros reais. Um público pagante. 3.230. Perdão. É isso mesmo. 3.230. E um público presente. De 4.196 torcedores. Torcedores. Para o Jorge Travassos. Recebeu na direita. Levantou no meio. Girou. Raul. Ézio passa na bola. É do Perivaldo. Perí de Pelotas chegando. Marcelo toca na bola pela primeira vez no jogo. Camisa 16 do Botafogo. Coloca no limite da grande área. Sobrando branco. Fez jogada de feita em cima do Túlio. Linda. A boca do jogador. Camisa onde? Bonita jogada do Cláudio. Enfiou para o Luiz Antônio. Lá na direita pediu. Já recebeu o Maritinico. Olhos nos olhos com o Márcio. Vai para cima do zagueiro. E passa a pica na boa. Passou por dentro. Passou para a direita. Outra fita mais. Rolou. Cláudio chutou em cima do adversário. Ézio vai brigar pela bola. Rolou na frente. Toca para trás o zagueiro do Botafogo. A sobra é do goleiro. Fora da grande área. Ézio aperta. Wagner rebate. Responde Luiz Eduardo. Na esquerda branco. O Fluminense ganha por 4 a 1. Lacha pouco. Quer mais vai a luta. Vamos acompanhar o branco. Assim não. Branco bobeou. Perdeu a bola. É do Bob. Bob sofreu falta. Griso cobra rápido para o Nelson. Chega Túlio. A falta cometida em cima dele. Sérgio Manuel. Caminha na meia esquerda. Rolou na frente do Gris. O torno do gol único do Botafogo. Túlio. Bob. Na direita. Perivaldo. Lá vem perigo. Cruzamento na área. Passa por todo mundo. Sérgio Manuel dominou. Bateu. Cruzado. Vai sair do outro lado. Em lateral. Vai sair. Perivaldo não evitou. É arremesso lateral. Em favor da equipe do Fluminense. Bandeirantes. O canal da Copa. Nove. Elas são profissionais liberadas. Nesta sexta sexy. Aqui na Bandeirantes. É imperdível. Para quem gosta dos gêneros. Vou te contar. Olha o Luiz Antônio chegando. Pinta em cores vivas o quinto gol do Fluminense. Lá na direita. Mário Tirico pediu. Ele cruzou. Mário Tirico. Recebeu. Ajeitou para o Ezio. Bateu para fora. Que lance. Perdeu o Fluminense. Poderia acabar agora com o jogo, Watson. É, foram cinco toques perfeitos. Cláudio, Branco, Luiz Antônio e Mário Tirico. Rolou para o Ezio. Que para muita sorte do Wagner. Bateu mal. E está aí. Perdeu o quinto gol. Mais uma linda jogada. Cinco jogadores do Botafogo. E três do Fluminense. Os três fazendo linha de passe ali. E os jogadores do Botafogo. Olhando. Assistindo. É brincadeira? Rogério sai jogando na esquerda. Março. Eduardo passa para o campo de ataque e vai embora pela meia esquerda. Bob. Eduardo. Opa. Trada dura do alfinete em cima do Sérgio Manuel. Agora é essa ordem do Eduardo se mandar e deixar o Mário Tirico solto na ponta direita. Sozinho. Marcado à distância. Pelo pesadão. Márcio. Será que essa ordem é do 10, Gerson? Eu não sei. Eu sei que o Eduardo está sempre lá na frente. E normalmente pelo meio embolado ali pela intermediária do time do Fluminense. Larga lá atrás. Com o homem de meio do campo. Está certo? Para se virar o Nelson. Ou outro qualquer de meio do campo. Ou quase sempre o Márcio. Jogado lá naquele setor. Que tem que correr atrás do Mário Tirico. Agora, por exemplo, se fosse lançada uma bola, estaria o Mário Tirico sozinho, sem ninguém. Olha o Claudio lançou. Mário Tirico já recebeu nas costas do Eduardo. Vai tentando chegar no limite da grande área. Mário Tirico levantou errado. Eu na cabeça do Perivaldo. Briga o Mário Tirico com o Mativalta. Para quem não sabe, para quem não sabe, esse Claudio, que vem bem já, alguns jovens do Fluminense, ele tem 24 anos, pertence ao empresário, o passe dele. E o último clube dele, no último Carioca, foi o São Cristóvão. Organiza-se o Botafogo. 17 minutos e meio. Segundo tempo. Fluminense 4, Botafogo 1. Placar construído no primeiro tempo. Gris, o autor do gol do Botafogo. Força lá na direita. Chega Branco, toma Bonito. Sai jogando rápido com o Luiz Henrique. Contra-ataque do Fluminense. Se for rápido, pode ser muito bom. Branco fica na esquerda, pedido, já recebeu. Coloca-se Luiz Henrique pelo meio. Encosta o Maritinico. Cláudio recebe bola, vai tocar com Cláudio. Choca Gris no combate, faz o desarme. Se toca de primeiro, Cláudio faz a jogada certa. Quer carregar, complica. Marcelo. É o Botafogo se armando, Gris. Marcelo na direita, Luiz Eduardo dividiu. Sobrou Raul. Cláudio. Agora Jandir. E o Branco pede para sair do campo para ser atendido. Olha o Maritinico. Por baixo, Perivaldo coloca na linha de lado. Fora de campo, o Branco sendo atendido. Está com 10 jogadores do time do Fluminense. E o Belém bota todo o time, o banco de reservas, no atendimento. É o Alex, que é lateral. O Galo, que é volante. O Leonardo, que é centroavante. E o Wallace, que é meio campo e ponta esquerda. Aí o Cláudio rebondo. Colocou para correr o Maritinico contra Perivaldo. Já ganhou o Tilico. Por baixo, o Perivaldo bota na linha de fundo. O escandeio. E o Perivaldo fica dando uma bronca. Estão deixando ele sozinho. O Maritinico trocou de lado. E começou a enfermizar a vida do Perivaldo. Isso naturalmente é uma ordem do delay. É, e vai voltar já já o Branco. Branco preparando-se para voltar a campo do time do Fluminense, que está com 10 jogadores. Venha por 4 a 1 no Maracanã. Luiz Antônio para a cobrança do corner. Branco vai voltando, já está autorizado pelo árbitro. Visivelmente sentindo para a direita o Branco. Corner cobrado, tirou a zaga. Vai voltar Jandir, botou no peito. Chutou em cima do adversário com o Nelson. Griso na volta. Começa a organizar o ataque do Botafogo pela esquerda. Marcelo. Força o jogo na corrida do Túlio. Por baixo. Raul coloca na linha de lado. É o revesso lateral em favor da equipe do Botafogo. Subindo pelo lado esquerdo. Do ataque ao Vinegro. Bola caiu na geral. E o público é tão pequeno. Imagina, Fluminense, Botafogo jogando. Não ganha ninguém para geral. São as torcidas de maior poder aquisitivo do Rio de Janeiro. Especialmente a do Fluminense. Griso. Joga na esquerda. Sérgio Manuel levanta na área. Olha o Marcelo, cruzou. Fica fácil para o goleiro, Ricardo Cruz. 20 minutos, 6 segundos. Estamos no segundo tempo. 4 para o Fluminense. 12, dupla de Ézio. Um gol de Luiz Antônio, outro de Luiz Henrique. Enquanto que Griso marcou para o Botafogo. Ézio sobe. O turno na frente. E o Rogério. É o Griso. Chegou Cláudio contra ele para o desarme cometendo falta. Mas foi atingido. Está lá um corpo estendido no chão. É o número 11, Cláudio. O juiz não parou o jogo. Bola cruzada para o jogador Bob. Recebeu o lado da área. Passou bonito. Foi no fundo. Vai cruzar na boca do gol. Forte demais. Vai chegar o Eduardo. Recebeu. Bateu mal. Só tiro de meta para o goleiro Ricardo Cruz. Bandeirante. Os homens da marca estão ali. Lado a lado com o médico e o massagista do Fluminense. O pique do Geraldo vai chegar na frente. Bandeirante. Aí o Neas. Tem que estar à frente. E o Geraldo mais atrás. Fazendo o transporte. Com 10 homens do Fluminense. Galo no aquecimento. Luiz Eduardo chuta para o alto. Luiz Antônio vai chegar. Chegou na frente do Griso. Falta. O juiz não deu nada. A bola é enfiada. Está impedido, Marcelo. Assinalou o Bandeira. Confirma o árbitro. Quando continua fora de campo o jogador do Fluminense. E o Deleu está de olho perguntando se pode ou se não pode continuar. Se ele vai ou se ele não vai continuar. Nancy, 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 Nancy grita a torcida para acordar o time do campo. Olha só. O Luiz Henrique fez um sinal para o banco. E o Deleu foi conversar com o Wallace. Está conversando com o Wallace agora. Portanto, daqui a pouquinho deve pintar aí o Wallace saindo o Luiz Henrique. Portanto, a próxima atração do Deleu será o Wallace da equipe do Fluminense. Pede Cláudio autorização para voltar a campo. Como tem peste de bola o time do Botafogo, ele continua de fora. Griso toca, Nelson levanta lá na ponta esquerda. Sérgio Manuel botou no meio. Eduardo chegou, vai cruzar. Não pode mais esse canteio. Jandir coloca na linha de fundo. E Cláudio volta a campo. Continua o aquecimento. E o Wallace conversando agora com o Deleu. Esse canteio vai ser cobrado por Griso na ponta esquerda do ataque do Botafogo. Griso levantou, fechado, sobe o goleiro, pega, não larga mais, não tem rebote para ninguém. De quem tem no seu vídeo, o goleiro Ricardo Cruz da equipe do Fluminense. Você já sabe, daqui a pouco mais começa a sexta sexy. A dobradinha cruel da Band. Profissionais liberadas nesta sexta sexy, logo após. A faixa nobre do esporte. Rogério. Bob. Marcelo. Na direita do ataque do Botafogo, ele domina. Tentou passar, Cláudio cometeu a falta. Lance parado para a cobrança. Na direita do ataque do Botafogo. O Wallace, camisa 16, vai assinar a súmula para entrar no lugar de Luiz Henrique. Nelson, bota na frente. Marcelo volta, Bob recebe. Arma o cruzamento no meio. Luiz Eduardo subiu. Raul tirou. Voltou. Eduardo domina pelo time do Botafogo. Tentou forçar na meia esquerda com Nelson. Recebe o capitão. Gira a tica de frente. Levanta na ponta direita. Por ali penetra o Bob. Domina no peito e bota no chão. Pede Marcelo. Ele vai na jogada isolada. Bateu de esquerda. Só tiro de meta para o goleiro Ricardo Cruz. Gerson. Entra Wallace. No lugar de Luiz Henrique. Foi bem o Luiz Henrique na volta dele. Não pelo gol que fez, mas pelo que ele produziu ao longo do tempo que esteve em campo. É, eu acho que principalmente no primeiro tempo. Nesse segundo tempo, ele andou rodando ali, capegou um pouco. Ele levou uma pancada acima, um pouquinho acima do joelho. Numa dividida no meio do campo. Já no primeiro tempo. E andou passando a mão ali pela perna e tudo mais. Vai aí, Adi. É, Gerson. Como ele vem de uma lesão muscular, é sempre bom saber se ele sentiu alguma coisa. Ah, eu sou o Mário Tirico. É agora. Levantou. Boleada no Maracanã. Mário Tirico. O goleiro saiu e agora o que perdeu. Foi só correr para o abraço. Eles sabem que é disso. É disso que o povo gosta, Adson. Um golaço, um gol de craque, que aí o Fuminense armando uma tremenda goleada. E é o quarto gol do Mário Tirico nesse campeonato. Diziano Mário. Sim. Primeiro vez de uma lesão muscular, é sempre bom perguntar isso. Você sentiu alguma coisa, sentiu algo, ou vai ser realmente poupado, Luiz Henrique? Não, antes já estava previsto a gente jogar só até os 25 minutos do segundo tempo, já que a gente ficou 30 dias sem fazer nada. Então, está previsto já. Então, não sentiu nada, apenas cansaço, Luiz Henrique. Eu acho que o certo seria só o primeiro tempo. 45 minutos. Correu bem e tal, não sentiu nada, sai. Está tudo bem. Porque ele ficou muito tempo parado e a lesão dele não foi brincadeira. A lesão dele foi séria. Muito bem. Entrou nesse segundo tempo, meio arrumado ali e tal, passando a mão na perna e tal. Substituição. Fez a substituição corretamente no meu modo de ver o Deleu agora. Esse detalhe desse gol aí, o Bob no meio do campo, foi tocar para o lado. Está certo? Só que do lado, encontrou o Mário Tilico e os dois zagueiros plantados e o Mário Tilico no meio. É brincadeira? Olha o Griso, o Griso botou no meio, toca para trás o Raul, cede o escanteio. É o terceiro para o Botafogo nesse segundo tempo. A zaga do Botafogo não estava prestando atenção, mesmo no erro do bode. É o Griso para a cobreza do corner, cinco para o Fluminense, um para o Botafogo. O Griso levanta, fechado, sobe o goleiro, pega. Não larga mais, não tem rebote para ninguém. Sexta Sexy, um jovem advogado e as mais velhas. Liberados estão os tricolores, Branco se manda pela esquerda, pinta o sexto gol. Cruzou no meio. Viro Perivaldo, voltou, ainda cabe, Luiz Antônio ajeitou. No meio. Viro Perivaldo, voltou, ainda cabe, Luiz Antônio ajeitou. Levanta na ponta. Mário Tilico, ainda cabe. Mário Tilico, Luiz Antônio, é agora. Tocou, Ezio, bateu. Defendeu o goleiro Wagner. Ô super-herói. Não faça isso que a torcida não gosta. O sexto seria uma festa. Perdeu a chance de uma goleada histórica. E uma correção, aquele foi o quinto gol e não o quarto, marcado pelo Mário Tilico nesse campeonato. Tentava Túlio, o artilheiro do campeonato chegar. A falta está notada contra a equipe do Clube Nense. E a torcida do Botafogo já tomou o caminho de casa faz tempo. Não tem nada mais pra ver. Tem uns e outros que estão trabalhando aqui, não podem fazer nada, tem que ficar. Mas fora disso, a torcida do Botafogo já se mandou faz tempo. Marcelo para a cobreza da pauta. Saiu e deixou para o Eduardo. Chumbo grosso, hein? Eduardo direto. Lá no Caio Martins. Só furo de meta para Ricardo Cruz. Pandeirantes. Olha o Wesley subindo. E o Azaga voltou Luiz Eduardo. E agora qualquer coisa é lançamento, né? Dá um pico para o alto, é lançamento para o ataque do Clube Nense com o Mário Tilico. Agora uma falta técnica. Técnica contra o Wesley. Ele reclamou ali, cheou. Ele reclamou que foi empurrado pelo Nelson. O árbitro marcou apenas a falta técnica. Contra o Wesley. Olha o Túlio, não domina, tira a zaga do Fluminense. Lançamento longo para o Mário Tilico. Recebe no peito, bota no chão. Olhos nos olhos com o Márcio. Levanta na esquerda. Procurou o Wallace. Subiu, tocou de cabeça na linha de fundo. O Camisa 4, Terival. É escanteio. Antes do escanteio, vamos ver o gol. Dá tempo de ver o gol do Fluminense. Na segunda não perdoou. Aí, está valendo. É agora, Luiz Antônio. Tocou, bateu. E o gol. Tocou, Luiz Antônio. Tocou, Luiz Antônio fez o susto. Ele sabe o que é disso. É disso que o povo gosta. Adjou. É isso aí. A bola lá atrás, na zaga do Fluminense, o Alfinete ganhou um bico. E a zaga do Botafogo saiu de maneira errada. Ficou sozinho. O Luiz Antônio teve calma e categoria para marcar, simplesmente, o sexto gol do meu campeonato. E começar, aí, quem sabe, uma goleada histórica aqui no Maracanã hoje à noite. O mais otimista dos tricolores, jamais, senhor, a noite de hoje. Seis para o Fluminense, um para o Botafogo. Nelson. Ô, Gerson. Cabe mais? É, mas nós estávamos falando isso. Se o Fluminense botar um pouquinho mais de gás na coisa, acontece. Vou repetir. O Ézio falou sobre isso. Olha aí. Vai embora. Olha o Wallace. Chegou o Wallace. É só caprichar que ele faz o gol. Ele cruzou no meio e passou. Então, que deu. Ponteu. Golor o Wagner. Wagner salgou o sétimo e deu o tricolor. Então, acordou o time do Fluminense. Está certo. Está fácil o jogo. Não está difícil. Botafogo se desarrumou de novo. E uma bobeira da sua defesa. Saiu para o jogo. No meio do campo saiu para o jogo. A defesa ficou. Um chutão lá de trás do Alfinete. Pegou o Luiz Antônio livre aqui pelo lado esquerdo. Ainda pediram impedimento. Quando o zagueiro pediu impedimento. Não. Quando olhou lá para trás, tinha um 30. Atrás. Está todo mundo. É falta de atenção total. E o Fluminense se apertar um pouquinho, se apressar um pouquinho. O Ézio falou sobre isso. Está certo. Mede mais um. Uma carroçada de gols aí, ué. Está fácil. Criso domina pelo time do Botafogo. Coloca na direita. Marcelo recebeu. Vai na linha de fundo. Arma o cruzamento. Cruzou mal. Já tocou pela linha de lado. Wallace, camisa 15. É arremesso lateral. Em favor do Botafogo. No prolongamento da grande área. Lá do direito. No ataque ao Vinegro. E o Perivaldo não vai lá nem para bater lateral. É o Griso. Cruel. Muito cruel o Fluminense. Aí o cruzamento. Encontra lá na ponta esquerda. Jogador Eduardo. Rolê no meio. Já tirou Raul. Colagoano. Luiz Antônio. Grande partida do Luiz Antônio. Força no meio. Ezio. Recebeu o atireiro. O tricolor. Girou pelo Valentirico. É só fazer. Driblou. Derrubado apenas. Derrubado na área. Pelo goleiro Wagner. E não tinha outra coisa a fazer. Não, Ezio. Se ele não faz isso. Seria o sétimo gol. Por exemplo, agora há uma chance remota. Que alguém, no caso do Branco, o Ezio perca. O penal. Vamos ver. Realmente. Último recurso do Wagner. Agora sete a um é muita coisa, hein? O Branco é que vai tomar posição para a cobrança. Há trinta e quatro minutos cravados no ciclo do tempo. Pode fazer o sétimo, Fluminense. E a torcida gritou o nome do Ezio. Mas o Branco olhou para o túnel. O deleito é sinal. Meia dúzia. Então o Branco vai lá. É ele quem vai cobrar. Mãos nas cadeiras. Branco olhando o goleiro Wagner. Autorizado. Branco correu. Bateu. Doi. Branco para o Fluminense. Rasteiro no centro esquerdo de Wagner. E foi não achou nada. Sete para o Fluminense. Um para o Botafogo. É disso, Branco. Mesmo de pênalti, é disso que o Fluminense gosta. Não, Arson? Arrasador, Fluminense. Arrasador. Chegando agora a maior goleada desse campeonato. Estava em poder do Botafogo. Botafogo seis, América zero. Na primeira rodada. Na primeira fase. Agora o Fluminense está tocando a maior goleada desse campeonato no clássico. Não é mole? Olha, tudo bem. É uma goleada realmente. O Botafogo está perdido dentro do campo. Agora eu acho que o delay frustrou o torcedor tricolor. Que queria o Ezio. E pedia aos berros, aos gritos. Está certo? O Ezio para a cobrança da penalidade. Agora, o amigo que não está vendo esse jogo. Está certo? Ele deveria ver essa goleada histórica. Pode ver essa máquina. Primeiro de maio. Agora, no domingo. Três da tarde. No recreio do trabalhador. Volta Redonda e Fluminense. A máquina lá em Volta Redonda. Jogando contra o Volta Redonda. Perfeito? Então, o amigo vai poder ver esta máquina tricolor. Primeiro de maio. Domingo. Três da tarde. Lá no recreio do trabalhador. Lá em Volta Redonda. É isso aí. Quando o Luiz Antônio comete uma falta em cima do Eduardo. Sérgio Manoel recebe e bota no meio. Vem o Raul. Deu moral, Raul. Que linda jogada do Jandir. Levantou para a direita. Opa. Foi puxado ali o Camisa 7 do Fluminense. Com certeza. Foi falta com certeza. E eu não vejo, você me desculpe Januário. Eu não vejo uma defesa jogar em linha. Está certo? E dois zagueiros tão próximos e tão distantes de um atacante como o Mário Tilipe. Há muitos anos. Aí o Marcelo. Perivaldo. Perivaldo. Lá ela se aperta na marcação. Vamos de mais longe. Eu já nem sei qual é. Se é o quinto, o sexto, o sétimo. Eu sei que é mais um gol tricolor para você gravar. Roda aí. Não era o último, não. Túlio. Cuidado com ele. Luiz Eduardo. Clão de lance com o Jandir. O intento se ensopra contra o Botafogo. Luiz Antônio entrega na ponta direita. Não tem ninguém. A bola sai pela linha do lado. Antes tocou o Nelson. É arremesso lateral em favor da equipe do Fluminense. Subindo pela direita. Massacrante no Maracanã. Sete a um sobre o Botafogo. Acha pouco. Quer mais o tricolor. Vai a luta. Aos trinta e sete e quarenta e quatro. Olha o Jandir. Alfilete pediu. Já recebeu. Apresenta-se Cláudio pelo meio. Recebe a bola, o combate e a falta. Bandeirantes, o canal da Copa. Olha o Alas, o branco passou pedindo. Já recebeu, está ao lado da área. Cruzou forte no meio. Tirou a zaga com o Márcio. Bob. Griso. Na direita, Marzelo. Será que o desce e segura depois dessa? Já tomeu Jandir. Prende na esquerda com o Alas, o camisa 16. Recebe o canhotinho. Vai para cima do marcador. Enfio. Está impedido o Marcos de Lito. E vencendo o Flamengo hoje, fica assim a faixa final do Carioca. Flamengo seis pontos ganhos. Vasco cinco pontos ganhos. E o Flamengo também com cinco pontos ganhos. Sendo que o Vasco e o Flamengo se enfrentam no jogaço domingo. E o saldo de gols do Flamengo com cinco gols positivos. O Vasco com zero. E o Trigolor com quatro gols positivos de saldo. Brasil e Argentina, basquetbol feminino. Atração deste sábado para você na faixa nobre do esporte. José Luiz da Atena, conta tudo para você. Sete para o Fluminense. Um para o Botafogo. Olha o Fluminense. Wallace, tocou para trás. Claudio, volta no meio. Luiz Antônio é o torno dos dois gols. Leventou na ponta canhota. Chocou bem o Wallace. Capricha que vai o oitavo. Bateu cruzado. Tira bem, Márcio. Feliz joga com o branco, o branco. O otávio goleiro está dentro. Vem a resposta do Botafogo com griso. Na direita, Marcelo. Levanta no meio. Griso não chega. Luiz Eduardo vai lá e comete falta. E o gol do pênalti. Você já gravou? Não? Então está na hora. Detona porque está aí o sétimo gol do goleiro. O griso coloca na esquerda. Eduardo chega no apoio. Arma o cruzamento. Botou pelo meio. Nas mãos o goleiro. Ricardo Cruz do Fluminense. Fica e sai jogando rápido com o Jodir. Pode armar o contra-ataque. Quem sabe pinta o oitavo gol. Pra entrar com a história do clássico entre os dois. Lá pela direita. Simanda Eze. Super-herói. Já fez dois gols na partida de hoje. Recebe, prende, bota na perna esquerda. Na marcação dele está o jogador. Capitão Nelson. Ele foi no quadro branco. Chega branco. Wallace. Branco vai passar pedindo. Fazendo dois-um. Já recebeu nas costas do Bob. Foi no fundo. Caprichou no cruzamento. Olha o Eze. Não conseguiu chegar. Tirou de cabeça o Márcio. Colocando na intermediária. Sérgio Manuel. Aí o Bob. Passou bonito em cima do branco, Bob. Autor do gol do Botafogo. Camisa 15. Griso. Nelson. Capitão do Botafogo. Botafogo começa a trocar. Basta foi de tal pior. Eu não sei o que é pior. Já tomou de 7. Mas procura ganhar terreno. A torcida do Botafogo já foi embora de ônibus, de táxi, de metrô. Foi a pé. Só não quis ficar no Maracanã. Quando tenta o Marcelo, a bola sai pela linha de lado. Nesta sexta, sexy. Um jovem advogado e as mães. Luminense 7. Botafogo. 1. Tentando chegar lá pelo meio, Griso. Passou no primeiro. Ainda Griso. Sérgio Manuel. Bota pelo meio. Bate no jogador. Alfinete sai na linha de fundo. É o quarto escapulho para ser cobrado em favor da equipe do Botafogo neste segundo tempo. Perdendo por 7 a 1 no Maracanã. Há muito tempo o Maracanã não assistia. Um chocolate com esse que o Luminense aplica em cima do Botafogo. Bate. Veja o Márcio. Força no meio. Griso tenta passar alfinete e cobre. Ricardo Cruz. Descarrega tenta colocar na linha de lado. Eduardo. Griso. Autor do gol do Botafogo. Já foi desarmado. Luiz Antônio. Faz uma grande partida. Agora é Cláudio. Um dos donos do jogo é esse que está com a bola. Mário de Lico. Fez de tudo. Fez gol. E perdeu gols. Deu gols e presente os companheiros. Pronto. Na esquerda o Wallace. Olhos nos olhos com o Berivaldo. Se passar fica na boa. Passou. Foi no fundo. Cruzou. O goleiro saiu. Pegou. Não largou mais. Wagner. Segura. Sai jogando rápido. Aí o Griso. Estão vibrando. Estelizificadores e tricolores. Porto Alegre de todo o Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Norte. O Budan se fazendo uma festa. Tricolores de Juiz de Fora. Desce o Botafogo. Sérgio Manel cruzou. Pegou o goleiro. Não largou mais. Estava com o dedo no gatilho. Artilho. Artilheiro do campeonato. Não conseguiu tocar na bola. Continua com 13 gols. Charles. O Anjos terminador do Flamengo. Também tem 13. Joga contra o Vasco. No próximo domingo. Você vai acompanhar com a melhor cobertura da Bandeirantes. É claro. Ezio. Cláudio. Aí o Wallace. Branco encostou. Passou pedindo. O Wallace prendeu. Botou no meio com o Ezio. De primeira com o Jardimiro. Olha o lançamento da direita. Alfinete recebendo. É o Luiz Antônio. Alfinete passa pedindo. Ele cruza. Ezio no peito. No chão. Ezio. Maricilico. Wallace. Troca partes do Clube Inense. Branco. Quem sabe agora vai. Recebeu o Wallace. Tá na área. Bateu. Cruzado no segundo pau. Luiz Antônio. E aí. Penteu o goleiro Wagner. Ia ter uma pintura de gol. Se entra essa bola. Vou te contar. Olha outra vez aí. Cruzamento do Wallace. E ela passou. E o Luiz Antônio pegou de primeira. Salvou com puro reflexo. O goleiro do Botafogo. Botafogo que vai à luta com Griso. Outor do gol único do Alvinegro. Cruza na grande área. Olha o toque. Na linha de fundo. Já sem perna. Chegou ali o Marcelo. Colocando. Em tiro do meta. Aparecendo. A Ricardo Cruz. Foi na equipe do Clube Inense. Clube Inense. Que ganha. O 7. 7 a 1. 45 minutos. Termina o jogo. Final de jogo. Placar história. Em pelo Maracanã. 7 a 1. Você está vendo aí. 16 chutes a gol dado pelo Clube Inense. Contra 12 do Botafogo. 21 faltas pelo Clube Inense. 15 o Botafogo. 3 impedimentos de um lado pelo Clube Inense. 1 pelo Botafogo.